Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como está sendo a quarentena de vocês? Estamos passando por um momento difícil no mundo, no nosso país, e eu vim trazer aqui umas dicas Mas como passar essa quarentena em casa sem surtar, sem ficar assim muito alienado, muito preocupado com esse noticiário que só nos traz desesperanças e conflitos Então hoje eu decidi aqui compartilhar com vocês como está sendo a minha quarentena E as dicas que eu vou dar são muito simples, eu creio que todo mundo deve ter em casa, né? Porque a ordem agora é fiquem em casa e estamos em casa, até resolver essa situação Bem, você já está em casa, então a minha dica, a minha primeira dica é Organize sua casa Se você já está em casa, vai olhando assim, abre seu armário, abre seu guarda-roupa Tire suas roupas, retire, coloque no sol para tomar um solzinho Vai experimentando, vê o que não dá em você, vê o que ainda dá Vê o que não te interessa mais Vai separando, aproveita, faz aquele bota-fora Vai no armário da cozinha, dá uma olhadinha naquelas vasilhas As tampas, vai organizando Isso tudo faz passar o tempo Vai rendo a casa, futucando aqueles lugares que você Quando vai fazer a faxina não dá tempo Nos cantinhos dos quartos, no cantinho do banheiro Ia na área, vai no quintal, quem tem quintal, né? Vai no quintal, vê as plantas E assim a gente vai passando o tempo, vai passando o dia E vai também limpando a mente Vai tranquilizando a mente Porque o corpo ali está, a mente está ativa E com esta iniciativa Você vai ter um prazer, né? Na sua casa, de fazer suas coisas Eu sugiro que faça essas coisas pela manhã Na parte da manhã, né? Logo assim que acordar Fizer suas preces, né? O de jejum E aí você começa, então, a organizar a casa Então, depois disso À tarde, né? O almoço Vem o almoço e à tarde Tirar um tempinho Você pode ler um livro Eu separei, pra mim, dois livros pra ler Um é Melhor Que Comprar Sapatos E o outro é Vitória no Deserto E aí você pode tirar um momento pra ler Ou assistir algum filme, né? Na Netflix tem um filme chamado No Fim do Túnel É muito bom, é um suspense Tem uma comédia que é O Durão É muito engraçado Você pode se divertir um pouco, né? É um roteiro, assim, bem interessante E tem duas séries que eu recomendo Que é a Telefonista E a N Uma menina que ela foi adotada por engano, né? E deu tudo certo É muito legal São duas séries pequenas Que dá pra você assistir Em três, quatro dias E aí você pode estar alternando o seu dia, né? Alternando seus afazeres no dia Você pode estar fazendo exercícios Exercícios em casa Eu mesmo comecei a fazer uns exercícios, né? Usando bastão, né? Um cabo de vassoura Usando corda pra pular A gente não pode mais caminhar na rua Então eu tô pulando corda em casa Usando bastão E eu vou deixar, né? Aqui alguns exemplos, né? De como eu estou fazendo A gente não pode mais caminhar na rua Então é isso A gente vai manter nossa mente ocupada Manter nossa paz, nossa tranquilidade Não vamos nos atribular, né? Vamos ter esperança Muita esperança Orar muito, né? Pra que essa dificuldade, né? No mundo todo venha a passar Que não afete os nossos Que os nossos possam ser protegidos Guardados Então vamos orar muito Pra que esta fase venha a passar Não uma fase, né? Não tratar como se fosse uma fase Mas como uma coisa assim Que veio mesmo pra parar Pra tentar tirar a nossa fé Então vamos ter fé Então vamos ter fé em Deus Ter pensamentos positivos Ter pensamentos edificadores, tá? Então vamos aproveitar nesse momento Que estamos em casa Pra abraçar a nossa família Essa pandemia veio num momento em que as pessoas estavam muito focadas em celulares Em mundo virtual Então vamos aproveitar esse momento Então vamos aproveitar esse momento pra estar perto da nossa família, né? E jogar baralho pra quem gosta, né? De jogar baralho Tem aquela brincadeira que a gente fala nome de carro, nome de frutas, nome de cidade Com aquela letrinha que a gente escolher Podemos brincar de karaokê Podemos brincar de pique-esconde dentro de casa É muito legal, né? A família assim que tem 5, 6 pessoas ou mais, né? Então vamos aproveitar esse momento Pra tirar proveito em benefício da nossa família Em benefício da união, né? Vamos pedir muito a Deus Pra que esse momento difícil venha a passar E é isso, vamos ter esperança Ter fé em Deus Não vamos nos desanimar Esse caos que tá por vir Essa crise que tá por vir Mas vai cair por terra em nome de Jesus E vamos poder vencer este momento Vamos poder vencer esta fase difícil das nossas vidas É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa seu joinha Se inscreva no canal Deixe sugestões pra novos vídeos, né? Aí pra gente fazer aqui em casa O que vocês quiserem Que eu faça alguma coisa diferente Nessa quarentena Estou aqui à disposição de vocês Espero que vocês tenham gostado dessas dicas Um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau